Fala galera, hoje eu vim compartilhar com vocês uma super receita, um bolo de milho. Mas eu não sei fazer bolo de milho, então eu trouxe a minha... Vó! Essa aqui é a minha vó Silvia, ela veio ajudar a fazer um bolo de milho aqui, porque é o bolo da vó, porque a minha mãe não sabe fazer, então é o bolo da vó, tá bom? A gente vai estar apresentando todos os ingredientes e seguindo o passo a passo. Vamos nessa? Vamos. Primeiro, um milho. 280? Uma lata. É, uma latinha de milho. Uma latinha de milho. A gente derruba com a água mesmo, tá bom? Isso. Do milho, certo? Todinha. Agora, essa mesma latinha é a mesma medida de leite. Bom, deixa eu fechar o leite aqui. Certo? Agora, vamos nos ovos. Os ovos agora, vó. Um de cada vez, para verificar se não está podre, né vó? Aí, a gente derruba esse. Pessoal, lembrando que o forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá bom? Uns 10 a 15 minutinhos pré-aquecido. Gente, eu espero que vocês gostem, hein? Tem que gostar, é o bolo da vó, né? A minha mãe está gravando hoje aí, ela já tentou fazer várias vezes, só que é o bolo da vó, então... É verdade, gente, não consigo fazer. Tem que ser a vó. É o bolo da vó. É super fácil, pessoal. É que a minha mãe tem uma dificuldade para fazer outros bolos. Você sabe fazer bolo de laranja e de chocolate. Passando esses bolos, ela não consegue. Ah, eu consigo, vai. É que o da vó não tem jeito. É uma chicle e meia de açúcar. Pode ser copo também, nessa medida, tá bom? Tá. É que eu fiz a medida na chicle e resolvi colocar no copo. Ok. Todinha, certo? Agora a gente... Agora... 100 gramas de coco ralado. Certo? Ok. Coco ralado, ele é o fininho, tá bom, pessoal? Agora... Uma colher de margarina ou manteiga, a preferência de vocês, tá bom? Ó. O óleo, vó. Isso. E meio copo de óleo, tá bom? Certo? Vai agora ou vai bater agora? Aqui tem nove colheres de... Não, não... Flocão. Aquela... Milharina. Milharina, flocão. Tá bom? Nove colheres. Tá. Pode pôr? Pode. Experimento. Quando a gente usa a colher, pode usar essa medida, que é a mesma coisa, ouviu? Acho que não. Vou usar aqui. Tá. É uma medida de sobremesa. Ó. Certo? Agora é só bater. Agora bate. Fecha. Mais ou menos um quanto tempo, vó? Tem que ter que ser? Então, a gente vai bater... Quando a gente vai fazer o ponto, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Pronto, pessoal. Ó, vó. Vou mostrar aqui pra galera. Vou dar uma olhadinha como tá. Tá bom, vó? Tá. Agora eu ponho uma pitadinha de sal. Bateu quanto tempo aí, mais ou menos, mãe? Um minuto e meio. Um minuto e meio, tá. Põe uma pitadinha de sal. Certo. Dá mais uma... Mexidinha. Mexidinha. E vai nessa forma aqui, ó, gente. Ela é funda, já tá montada, tá tudo. Mostra ela de lado, mãe. Sim, ó. Tá. Ela é funda, né? É, ó. Bem funda. Aí você passou a manteiga e farinha. Tá. Deixa eu mostrar aqui. Certo, mãe. A mãezinha fazendo vídeo. Ai, que linda. É muito. Ó, deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Só isso aqui, ó. Ah, como se fosse colocar num ovo, né? Isso. Isso, tá. Legal. Agora eu dou mais uma batidinha. Certo. E até um pouco. Pra misturar, né, mãe? O sal. Certo. Ó, batinha daqui, ó. Segura, tá bom, pessoal? Deu prontinho. Agora vai pra nossa forma. Ai, eu vou comer o bolo da vó. Tem que tirar isso daqui, ó. Pra não cair dentro, né? É. Nossa, mãe. Tô muito feliz. Que você veio fazer o bolo. Coloca mais pra cá pra eu poder pegar. Gente, esse bolo é uma delícia. Aí toda vez que a gente vai na casa da vó, o Cacá fala assim, vó, faz o bolo. Quando não é o Cacá, eu falo, mãe, por favor, faz o bolo. Tem que ser esse bolo. Aí ela fala assim, por que você não faz? Eu porque eu não sei fazer. Não, é falta de tentar. Não dá certo comigo. Pessoal, mas é fácil, é rápido, é prática. É que a minha mãe mesmo é só fazer bolo de chupo, lá de laranja. Passa todos esses outros sabores aí. Ah, eu consigo, tá? Eu sei fazer bolo de limão, mas o bolo da vó é o bolo da vó, Cacá. Certo? Aqui, agora vai no forno. Ok, abre lá, Cacá, pra vó colocar lá no forno. Lembrando, pré-aquecida a 150 graus, tá bom? Certo? Certo. Olha na hora. O que é que é? É, não sei. Eu vou... Eu vou ver a hora. Não, na verdade, quando voltar a gente fala o tempo que ficou, porque não dá pra parar aqui pra ver a hora. Tá bom, pessoal. Obrigado, hein? Tchau. Pronto, pessoal, já voltamos e aqui está o bolo da vó. Ó, que delícia. Agora é só se formar... Vó, quanto tempo de forno? De 35 a 40 minutos, mas eu vou muito pelo cheiro. Começou a cheirar, eu já vou lá com um palitinho ou um garfo, gente. Se sair o palito ou o garfo sem... Sem. É o bolo. Ah, legal. Pessoal, uma dica muito importante, tem que se formar frio, né, vó? Porque senão ele não solta. Isso, só não pode deixar muito frio, porque senão ele gruda embaixo e não solta, né, vó? Então não pode deixar muito frio e também não pode tirar quente, senão ele não desenforma. Deixa ele esfriar um pouco e depois você vai lá e dá um ar pra ver se tá bom. Se não tiver, você deixa mais um pouco, depois é só virar e dar uma batidinha que ele solta. Legal, mãe, agora desenforma aí, mãe! Na hora, hein, vó? Aí você faz assim, ó. Assim, pra ver se soltou. Passa pra cá, pro ladinho assim, ó. Todo. Aqui também, ó. Tá vendo? Aí é só... Desenformar. Pegar o prato. Esse momento é tenso. Soltou? Soltou. Quebrou um pouquinho. Ah, não tem problema não! Não tem problema, vai pra pança, ó. Ó. Muito bom! Olha aí, cara. Vou cortar... Eu vou deixar um pedaço pra vocês, o resto é meu. Muito bom! Ó, vou cortar aqui. Vou comer o bolo da vó. Bolo da mãe. Ó. Ó. Fica bem fofinho e cozido, tá vendo? Não fica cru, tá bom? Que nem o meu. Que nem o seu. É, gente, gente. Ele tá tendo base no meu. Porque o meu, quando eu... Eu já fiz três vezes. E ele fica por cima, ele fica lindo. Mas por dentro ele fica mole e fica cru. Tá cru, tá cru. O negócio não cozinha. É. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Obrigada, minha gente. Fica com Deus. Te amo, mãe. Te amo, filho. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Abraço!